Afonso de Lhacama Jr. tem 21 anos e Maria de Fátima de Lhacama 25. Ambos estavam em casa quando foram surpreendidos a meio da tarde esta quinta-feira com um telofenema a dar conta da morte do pai. As últimas notícias que nós tínhamos em relação ao estado de saúde dele é que ele estava bem e de repente ontem, do nada, ainda costuma acreditar que realmente ele partiu. Nem esperava que isso ia acontecer. Não esperava que isso ia acontecer. Foi muito cedo. Exatamente. E ainda não acredito até hoje. Não deixou só o lado da minha família, tanto como o povo moçambicano, porque ele não era só o meu pai, era o pai de todos. Afonso Jr. e Maria de Fátima vivem com a mãe Rosária Xavier de Lhacama e mais três irmãos na cidade de Lhacama. Do pai, há muitos anos que só tinham notícias via telefone e ultimamente nunca se aperceberam de qualquer problema de saúde. Quando falávamos com ele, nas poucas vezes em que conseguíamos falar com ele, ele dizia-nos que estava bem. Por isso é que tínhamos uma grande esperança de voltarmos a reencontrarmos. Tiveram sempre essa esperança que o pai ia voltar? Todo mundo teve a esperança, nós, o povo, todo mundo. É uma triste notícia. Durante algum momento da minha vida eu fiquei com alguma mágoa por essa distância, mas, tal como eu disse, ele tinha um papel muito maior do que ser apenas nosso pai. Antes de viajar com a família para Sofala, onde vai participar no funeral do pai, Maria de Fátima deixou um pedido a todos os moçambicanos. Que fique o legado dele e que as pessoas não desistam e que não baixem a cabeça, porque o meu pai, como eu conhecia, não ia gostar disso. Era um homem cheio de garra, cheio de vida e carisma. Seja lembrado sempre assim. Mas com o pai foi um herói? Foi, com certeza. E heróis não morrem, viram lendas. Foi na província de Sofala, centro de Moçambique, que a Foncelha à Cama nasceu. E é lá também que vai a enterrar. Mas aqui, em Maputo, viveu até 2013, na vivenda por trás de mim, nesta praça do destacamento feminino. Na altura, sentiu necessidade, por questão de segurança, de fugir. Primeiro para Nampula, depois para a selva da Gorongosa. Com a imagem de Gabriel dos Santos, Pedro Martins, RTP, Maputo, Moçambique.